Olá, está começando agora mais uma edição semanal do Alésquia em Dia, com as principais informações do Parlamento catarinense. A portaria do Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina, que trata do credenciamento de empresas de vistoria veicular, vai ter seus efeitos prorrogados por 12 meses. Este foi o acordo celebrado entre a Comissão de Finanças e Tributações do Parlamento e o órgão, em reunião realizada nesta semana. A extensão do prazo vai permitir que as empresas possam se adaptar à portaria. O texto normatiza as condições para o credenciamento das empresas credenciadas em vistorias de veículos. Na análise do presidente do colegiado, deputado Marcos Vieira, o Parlamento cumpriu a função de mediar entre os anseios das empresas do ramo e o DETRAN. Eu, deputado Mário Mota e outros deputados, que ao longo desse tempo estamos participando das reuniões, apresentamos algumas sugestões e hoje acordamos com o presidente do DETRAN, o ex-deputado Quinto de Nunes, no sentido de que os efeitos da portaria possam entrar em vigor daqui a um ano. Então, todas as empresas terão um prazo de um ano para se adequarem às necessidades e à realidade da portaria a 465. Então, não tenho dúvida nenhuma que é um bom prazo e todos vão ter essa condição. Então, a Assembleia Legislativa, mais uma vez, usa o seu papel de intermediadora no sentido de fazer com que as partes acordem. O que foi acordado. Não tenho dúvida nenhuma que foi um bom acordo. A Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa da Alesc está promovendo o evento A Importância do Processo Legislativo. O encontro ocorrerá no dia 28 de agosto, às seis e meia da tarde, no Plenarinho da Alesc. O seminário abordará a compreensão e a importância do processo legislativo entre os diferentes setores da sociedade e é organizado em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Fazer uma sociedade mais justa. Este é o objetivo da campanha Vamos Parar a Corrupção, integrada pela Alesc. Uma parceria entre diversos órgãos públicos e privados, que incentiva a educação dos catarinenses para acabar com todas as formas de corrupção no Estado. A campanha faz parte do projeto Educando Cidadãos. Então fica o convite, você como voluntário, pessoa jurídica, pessoa física, indivíduo, cidadão, venha com a gente participar desse projeto. O projeto não inventa roda, ele busca somar força com pessoas que querem fazer uma sociedade diferente. A partir dos nossos próprios atos, a partir do controle social da nossa organização. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene de concessão de título de cidadão catarinense para a presidente da OAB em Santa Catarina, Cláudia da Silva Prudêncio, e para o advogado Rodrigo Fernandes. As honrarias foram entregues pelos deputados Maurício Skudlark, do PL, e Volney Weber, do MDB. O evento, realizado no plenário da Alesc, reuniu amigos e parentes dos homenageados, além de diversas autoridades. Eu fico muito honrado, muito feliz, porque afinal de contas eu estou desde os 5 anos de idade aqui em Santa Catarina. Então eu já me sinto um catarinense. Todas as minhas raízes, minha família, minha esposa, meus filhos, minha educação, meu trabalho, foram forjados aqui nesse estado. Então para mim é um reconhecimento muito importante e eu fico extremamente feliz com isso. O reconhecimento para um catarinense que já vive, trabalha, orgulha o nosso estado. Nasceu no Paraná, mas é um catarinense histórico, assim como a doutora Cláudia. Estou aqui não só na Ilha da Magia, mas como no estado de Santa Catarina, há quase 22 anos. Sou uma catauxa, toda a família de Praia Grande, Sombrio, Santa Rosa. Já fiz esse estado de Santa Catarina por tantas e tantas vezes e sou apaixonada pelo meu estado, que me acolheu tão bem, não só a mim, mas meu marido, minhas filhas. Então minha gratidão por essa oportunidade, estou feliz demais. E a Cláudia tem marcado a nossa vida quando ela percorreu os caminhos aqui da nossa Assembleia, pedindo apoio na época também, para poder presidir a OAB do nosso estado. Sendo assim, a gente acaba criando também uma amizade e tudo mais. Mas enfim, ela é uma pessoa especial e sendo assim, entendemos que ela estando aqui, exercendo a função em Santa Catarina, nada mais que justo ela ser reconhecida como uma cidadã catarinense, uma vez que exerce um papel fundamental para a sociedade catarinense. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa, você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!